E é isso aí, mais um episódio de Papo nas Estrelas, mais um episódio de Stargate Origens. Esse é o quarto episódio. E nada aconteceu. Nada. Foi realmente uma cena de luta de quase 10 minutos. Isso. É isso. Então é isso por hoje. E até o próximo episódio. E daí, bora. Realmente não aconteceu nada nesse episódio. Não aconteceu nada. Eles chegaram. 11 minutos de episódio, né? Chegaram, deram uma exploradinha do que aconteceu. Encontraram um nazista dormindo lá. Dormindo? Ele estava. Encontraram um balde. Ele estava dormindo. Uma soneca eterna, Tchikov. Isso. E encontraram um balde. Um balde. Encontraram um balde. Enfim, acontece um negócio. Eles vão tentar mexer no... No hubzinho. No controlador. No controle remoto para ligar para casa. No telefone para ligar para casa. Só que ele pediu o DDD. Só que eles não têm o ponto de origem, né? Que é exatamente o que acontece no filme, né? Eles não têm como voltar porque falta uma informaçãozinha. Isso. Então... Obrigado pelo spoiler. Não, aconteceu na série que você acabou de assistir. Então, o que acontece? Eles brigam com uma guardiã do templo ali. Só que, engraçado essa guardiã, porque ela não tem o capacete, né? Dos bichão lá, dos cachorros, né? Isso, é verdade. Anubis. Mas isso estaria muito claro, né? Anubis. É, seríssimas receições orçamentárias. É, exatamente isso. Porque, assim... Porque a gente vê eles pisando no chão e o chão mexendo, né? Exatamente. Quando eu vi aquilo, eu falei... Não, é sério. A sala... Aquela sala primária, a primeira sala que eles aparecem, quando eles saem do portal, é menor que a nossa sala aqui. É. É realmente muito pequenininho. Isso. Dá pra gente reproduzir aqui aquela cena. Sério, fato. E, assim, você, na sua teoria inicial, né? Que eu acho que tá se provando. Que é um episódio só, né? Que é um episódio só, que é o piloto e aí eles dividiram em vários. O piloto em si, ou seja, a série toda, já seria um episódio de baixíssimo orçamento. O piloto seria um episódio de baixíssimo orçamento, sim. E o piloto... É, mas... Baixíssimo orçamento não é porque baixíssimo orçamento somos nós. Por isso que eu estou dizendo baixíssimo orçamento. Nossa, então... Ó, segunda temporada de Stargate, nós iremos produzi-la, tá? Não, eu tô falando baixíssimo orçamento porque eu acho que, realmente, qualquer um é capaz de fazer mesmo. Não, é muito... Realmente é uma produção muito, muito barata. Muito barata. Isso eu tô dizendo o episódio piloto que foi dividido em, sei lá, quantas coisas. É, mas dá essa impressão, realmente, né? Que era um grande episódio e eles dividiram em vários pedacinhos, né? Exatamente, dá muito essa impressão de que eles realmente pegaram o piloto e dividiram. E que... Pra quê, né? Ah, então, já que o piloto não foi aceito, sei lá, supongo, né? O piloto não foi aceito, então vamos lançar como vários pequenos episodiozinhos pra tentar emplacar essa série pra, quem sabe, ser renovada numa segunda temporada e com episódios de tamanho real ou a gente aí continua os 10 minutos mesmo? Porque Stargate é muito triste, porque, assim, Stargate é uma franquia poderosíssima na ficção científica, né? É do Emmerich, né? É, o primeiro filme é do Roland Emmerich. Assim, foi o filme, primeiro filme, depois teve SG-1, né? Que foi a série de televisão... Do MacGyver. Meio que todo mundo assistiu, o que é com o MacGyver. Que são 10 temporadas, né? É uma série enorme. Depois você tem Atlantis, que tem, se não me engano, acima de 7 temporadas também. Então é uma série enorme. Caramba! Tem mais 2 ou 3 filmes no meio disso tudo. Tem uns de Zente também. E aí veio Stargate Universe. Que esse foi o... O início. É, o início do fim, né? Assim, o que começou a dar tudo errado. Que teve só duas temporadas e a segunda temporada... Eu não cheguei a assistir a segunda temporada na época, mas se não me engano ela foi cancelada no meio da temporada. Tipo, ah, desencana. Não tá rolando. Porque a qualidade tava sendo muito, muito abaixo do que eles estavam esperando. A audiência tava sendo muito abaixo do que eles estavam esperando. E aí a série foi obliterada da existência. E então aí eles pretendem reviver Stargate... Com isso? Com essa série. Que é um reboot mais ou menos, um prequel, né? Um prequel mais ou menos. Cara, eu não sei se eles estão querendo reviver ou matar de vez. Mas eu tô curioso. Mas eu tô curioso em relação à história. O problema é que a história não tá indo. Não vai porque... É a passos muito pequenininhos, né? É muito curto. Cada episódio é uma cena, duas no máximo. Não, eu juro que eu tô curioso. Eu juro que eu quero saber o que vai acontecer. E se eles errarem o controle remoto deles ali e forem parar na Bósnia? Eu não sei. Na Bósnia. Dane-se. Bom, eles estão mais perto de onde eles estão, eles forem parar na Bósnia. É. Verdade. É uma questão só de pegar o avião. Não, mas eu prefiro ir pra Alfa, aceitar a Bósnia. Mas assim... Nada contra a Bósnia. Eu te amo. Me liga. Eu também estou curioso em saber como é que isso vai terminar. Porque eu... Eu vi o filme, gostei muito e sei como tem que ser. A gente tem onde tem que chegar, né? É, eu tô curioso em saber como é que eles vão chegar na resposta que é o filme. Cara, não cuidado porque é aquilo que eu te falei. Eu acho que eles vão... Eles vão ver o filme, vão ver o que foi feito antes, justamente pra saber como não fazer igual. Não, eles... Eu não sei. Eu espero que eu esteja errado. Calma. Eu espero que eu esteja errado. Que os caras vão dar uma... Ah! E lá pra frente eles vão conseguir engatar com o filme. Espero. Mas... Você tem que levar em consideração que talvez eles estejam tentando obliterar aquilo que existia antes. Peraí, você está... Peraí. Você está cogitando a hipótese deles rebutarem, cancelarem o futuro que eles fizeram? Começar uma nova série Stargate, é isso? Está rendendo dinheiro. Não, não, não. A série antiga está rendendo dinheiro hoje? Não, porque... Então pra eles não importa. Você ainda não aprendeu com o Discovery? Não, eu entendo o que você está falando. Eles podem simplesmente ignorar que o filme existiu e aí depois... É? No final dessa série... Fala que é um multiverso. Ela está velhinha e aí vai achar um novo James Spader que vai... Ela vai falar, olha, então está aqui o portal e vai explorar essa galáxia por aí. Isso aí. É. Ah, então... Bom. Vamos ver como é que vai ser. Não descarto a sua possibilidade, a sua hipótese. Eu não descarto nenhuma. Eu não conheço nada. Agora... Canon ou não Canon, se vai se encaixar com a franquia como a gente conhece. E assim, eu não sou um grande conhecedor de Stargate. Eu assisti... Não? Por quê? Mas, enfim... Não assisti diversas vezes como eu assisti Star Trek, por exemplo. Que eu assisti muitas vezes. Mas, assisti Stargate e tal, então... Mas, uma coisa que eu... Está me incomodando um pouco nessa série até agora, que não acabou nem o primeiro... A gente não tem nenhum episódio normal inteiro assistido, né? De 50 minutos, 40 minutos, né? Aham. Mas, os personagens são difíceis da gente gostar, né? Porque eles não fazem muita coisa, né? Eles não... Eles não se escondem, né? A gente não conhece. É, eles não expuseram os personagens até agora, né? A gente conhece pouquíssimo sobre eles. Não sei. Também em 10 minutos, por exemplo, não tem como desenvolver nada, né? Eu não sei qual é o sabor predileto de sorvete dela. Não, a gente não sabe nada de nenhum deles, né? Até agora, até esse momento... Meio que todos os personagens que apareceram, inclusive os principais, eles são personagens de tipo, né? Todos são bem estereotipados, né? Nossa senhora, o... O nazista é o nazista... Pelo amor de Deus! Ela, a heroína... Heróica. Heroína heróica. Protagonista padrão, né? Que meio que sabe fazer as coisas automaticamente e tal. O namoradinho dela, o... O cara meio bobão, que é meio atrapalhado, mas quer ser, né? Mas a gente só sabe superficialmente sobre todos os personagens. Eles não se deram ao trabalho de expor nem a protagonista ainda. Talvez seja a baunilha. Vamos ver. Falta o último episódio. Falta o quinto episódio. Vamos lá. A gente vai assistir. E a gente já volta. E aí, assim, assim... Tchau.